Podemos ir? Vamos! Vamos embora! A gente entra para a secretária, vê se encontra o telefone, ligar para ela, saber se ela está vindo e ela se associa à mesa sem chegar. Tá, vai. Pode, pode. Vou ser brevíssimo, vou achar a palavra imediatamente. A ideia é, no máximo, 15, 20 minutos para cada um. Tá bem, e depois debate? Depois é um debate. Ok. Ok. Bom, boa noite a todos. Boa noite, senhor. Boa tarde a todos. Daqui a 40 minutos, vai ser um dia. É que nublou, né? Vamos para a última mesa da Conferência de Ciência Política no Brasil. Mesa 4, Inserção Internacional, Desenvolvimento. Desenvolvimento e Político Externo. E esses temas, apesar de parecerem díspares, na verdade, estão intimamente ligados, pela simples razão de que Político Externo e Desenvolvimento no Brasil, desde a década de 30, sempre estiveram intimamente ligados. Serei brilhante, então, serei breve e passarei imediatamente a palavra para quem tem o que dizer sobre o assunto, o que não é o meu caso. E, de acordo com as regras que me foram sugeridas pelo Milani, 15 a 20 minutos para cada um, aviso, e depois partimos para um debate. Quero avisar também que um dos membros aqui da mesa, Célia Lessa Kertenetsky, ainda não chegou, não sei porquê, tentamos falar com ela, mas vamos torcer... Bom, essa é uma hipótese muito provável, né, Vanellê? Isso a gente sabe com alguma certeza. Ainda mais em Botafogo. Então, é isso. Então, vou seguir aqui a ordem, já, aqui do panfleto de apresentação da conferência, passo a palavra para a Maria Regina, depois a Renato e Letícia Pinho. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui nessa mesa e, assim, um pouco, como a gente estava comentando com o Renato Antiquimático. Então, tem que ser muito breve, porque depois da mesa que tivemos, né, com o nosso professor, depois do Vanellê, o que a gente vai dizer, né? Mas, enfim, pelo menos a gente pode dizer que foi aluna dele. E, aliás, eu devo a minha tese ao Vanellê. Então, isso já, para mim, é uma satisfação enorme. Enfim, o Carlos deu, assim, um mandato, assim, bem geral, né, memória. A nossa, a minha memória já é meio jurássica. Enfim, mas eu tinha feito um pequeno texto quando eu editei a minha tese agora, dos anos 80, mas por ocasião dessa publicação em inglês. E aí, então, tinha alguma coisa preparada. O que eu pensei aqui para lançar como discussão, na verdade, são três questões e uma, assim, bem breve. A primeira, eu acho que eu tenho de fazer referência ao contexto internacional. Quer dizer, não é, não é, não é, é por quê? Porque a área que, enfim, eu estou pensando na área disciplinar de relações internacionais e política externa. Ora, a área de relações internacionais é uma área, do ponto de vista da reflexão, uma área basicamente criada no Ocidente e nos países do Norte, especialmente nos Estados Unidos. Na Inglaterra, ela se desenvolveu de forma distinta, de forma, com uma contingência, as relações internacionais mais ligadas à ciência política, no caso dos Estados Unidos, e a relação internacionais mais autônoma da disciplina de ciência política, no caso da Inglaterra. Mas, claramente, toda a reflexão, pelo menos no século passado, no meado do século passado, ela é uma reflexão que tinha por base a ação das potências. Ela sempre foi uma área pensada, do ponto de vista analítico e teórico, a partir das potências da época. E, então, em que momento que essa área fica, de alguma forma, interessante ou pensada, ou, digamos assim, passa a ser objeto da investigação sistemática. Isso é uma coincidência, vamos dizer assim, entre certas transformações no contexto internacional e há transformações de natureza institucional do contexto institucional brasileiro. Porque, evidentemente, isso não é... Essa coincidência em que o contexto institucional brasileiro ajudou a pensar mais em termos disciplinários, em que a área se torna uma... Relações Internacionais e Política Externa como um campo disciplinar, especialmente a partir dos anos 70. Do ponto de vista da política internacional, eu acho que os anos 70 é o primeiro momento em que você assiste ao que a gente chama uma certa diferenciação estrutural do terceiro mundo. E o terceiro mundo deixa de ser algo mais ou menos homogêneo, os países em desenvolvimento, e começa a ter um protagonismo, começa a ter ação. A formação do OPEP, dos países árabes, a emergência dos NICS, isso é um termo que não se usa mais, dos New Industrialized Countries, que é um dos países do Sudeste Asiático, especialmente a partir do Japão, Japão, Coreia do Sul, China só entra no sistema internacional na economia no final dos anos 70. Enfim, há todo um momento fora de protagonismo da agenda internacional, em que países do terceiro mundo, países periféricos, enfim, vão ser atores. E um do ponto de vista diretamente vinculado ao Brasil é no momento, nos anos, a partir do final dos 60, em que a agenda do desenvolvimento entra na agenda internacional. Eu acho que isso é algo que estava fora. A agenda internacional institucional não tratava da questão do desenvolvimento. E a criação de diversas instituições no âmbito da ONU vai trazer a questão da agenda internacional. E é nesse momento, então, que, de protagonismo dos países, eu acho que ela chegou. Eu acho que a Célia chegou. Célia, por favor, junte-se a nós. É, nós já sabemos. E é importante chamar a atenção desse aspecto, porque a agenda de desenvolvimento, e tem um texto clássico do L. Jaguaribe, em que ele chama a atenção para isso, a agenda de desenvolvimento permite a questão, na época, a questão Norte e Sul, permite que esse protagonismo, porque a agenda anterior, que seria a agenda Leste-Oeste, em que as questões eram neutralismo, não alinhamento, era uma agenda em que o Brasil estava muito distante. O Brasil é a América Latina, por razões óbvias. O Brasil é a América Latina, era parte da esfera de influência norte-americana. E, portanto, na agenda Leste-Oeste, não havia muito espaço para países, para o desempenho de qualquer país, como um país dentro da esfera de influência americana. E a agenda Norte e Sul, ela permite exatamente esse espaço, e cria um espaço institucional dentro das Nações Unidas, a partir da UNTAD e desse espaço de discussão das questões Norte e Sul. E é nesse momento em que países como o Brasil, como o Índia e como o México, a Índia era parte do movimento dos não alinhados, a Índia, enfim, tinha uma outra inserção no sistema internacional, não o Brasil e o México, mas esses três países vão ter um papel muito importante, protagônico, vamos dizer assim, no sistema internacional, isso em meados dos anos 70. Então, existiam, vamos dizer assim, condições propícias ao surgimento de uma reflexão mais sistematizada, vamos dizer assim, de um campo disciplinar, não estou falando do ponto de vista, estou falando dentro de um campo disciplinar. É evidente do ponto de vista da reflexão, mas a intelectual, sem dúvida, a teoria da dependência e a reflexão da CEPAL, são cruciais, não só porque leva em conta a questão do desenvolvimento, mas leva em conta a relação centro-periferia, que era exatamente onde nós nos encontrávamos. Quer dizer, e o que é importante do ponto de vista da reflexão sobre o internacional é que são ambas teorias que pensam a situação, especialmente a América Latina, na CEPAL, a formulação da CEPAL foi construída para explicar, digamos assim, o atraso da América Latina, são construídas, pensando na América Latina, mas a partir da condição específica daqueles países. São teorias formuladas não a partir de modelos existentes, mas a partir da própria situação de dependência e da situação de periferia. Claro que há uma diferença entre a teoria da dependência e a reflexão da CEPAL, do centro-periferia, mas em ambas está presente não só a dimensão internacional, a dimensão do desenvolvimento e a ideia de que o próprio internacional está dentro do nacional. Quer dizer, são reflexões e que, portanto, a teoria da dependência tinha, digamos assim, se propõe, assim como o centro-periferia, a explicar o desenvolvimento, a falta de desenvolvimento, a instagração, etc. O que eu só estou querendo chamar a atenção é que há um momento muito propício, do ponto de vista do sistema internacional e do ponto de vista da reflexão que, nesse momento, mais sistemática do internacional, ela vem por via dessas duas campos teóricos. A questão que se colocava, portanto, seria possível, assim como se pensou na teoria da dependência, seria possível o desenvolvimento dependente dentro da periferia, essa é a questão que a teoria da dependência se coloca, assim como, no caso da Cepal, a ideia é que os países deveriam mudar a sua forma de inserção, passar de serem meros exportadores de commodities e iniciar o seu processo de industrialização. Também, no caso da reflexão no Brasil, mais sistemática, a ideia era, era possível um país periférico ter uma política externa? Não era uma pergunta, parece uma pergunta idiota, mas não era tão idiota, tendo em vista a reflexão na teoria de relações internacionais, especialmente a sua codificação no pós-guerra, não estou falando anteriormente, estou pensando na sua codificação em termos de campo disciplinar, em que as teorias eram todas pensadas a partir das potências. Então, é possível pensar a política externa, a inserção de um país a partir da periferia? Eu acho que essa é uma questão que se coloca nos anos 70. Então, esse é o contexto internacional, vamos dizer assim. Esse é um momento também que coincide com o início da institucionalização das ciências sociais, com a criação da ANPOX, depois, posteriormente, a criação da BCP, e na ANPOX foi constituído um grupo que tinha um nome horrível, chamava GRIPE, mas agora eu já vi que GRIPE é uma coisa boa, Grupo de Relações Internacionais e Política Externa. A GRIPE do Marcelo. Então, era Grupo de Relações Internacionais e Política Externa, que reunia, digamos assim, uma série de pessoas que não vinham necessariamente da área de relações internacionais, vinham da história, vinham da ciência política, vinham da sociologia, enfim. Até porque não existia um campo disciplinar de relações internacionais no Brasil. Existia um campo disciplinar. Digamos, a criação dos programas de pós-graduação foi fundamental para isso. Eu não estou desconsiderando o que havia antes, estou pensando do ponto de vista de um campo disciplinar. Não havia, havia na sociologia, sociologia e antropologia, tiveram associações, inclusive, anteriores à BCP, havia um POX, e não havia uma associação de relações internacionais, nem cursos de graduação. Havia um curso de graduação de relações internacionais da UNB, que é de 1974, e os primeiros dois mestrados de RI vão ser em Brasília, em 84, desculpe, a graduação em 74, e a PUC em 87. Portanto, esse campo que vai se constituindo, do ponto de vista da pesquisa, da reflexão, do que era discutido na POX, no GRIP, ele se constituiu perto da ciência política. Isso é, enfim, uma razão fortuita, poderia ter sido diferente. Foi assim por causa dessa confluência de fatores. Foi onde, claro, onde havia mais sistemática a reflexão, e se, então, a ciência política, o que havia de reflexão internacional, vai ser incorporado à ciência política. Isso tem uma outra consequência também, que eu acho que é importante, é que, de certa forma, havia que buscar um espaço que fosse distinto da contribuição da teoria da dependência, da teoria das reflexões da CEPAL, um espaço político próprio para pensar o internacional. O espaço político próprio para pensar o internacional era a análise de política externa, mais do que, digamos assim, a reflexão sobre a guerra, ou a reflexão sobre as alianças internacionais, porque esses eram os, digamos assim, campos que são mais distantes, no caso brasileiro. Do mesmo, ao mesmo tempo, havia a necessidade de você ter, de alguma forma, constituir uma reflexão própria, que não fosse grudada apenas naquilo que já existia, que era a reflexão da teoria da dependência e da centro-periferia. Então, o que é interessante, quer dizer, por que essa dimensão, por que a ênfase na análise da política externa brasileira? Porque era uma dimensão de agência. Nessa época, a gente não pensava dessa forma, porque o conceito de agência não era tão claramente definido quanto hoje. Mas era exatamente isso. É possível ter, um país periféreo, ter algum grau de liberdade no plano internacional, em plena Guerra Fria, em plena ditadura, etc. Claro que nós tivemos na nossa história, no passado, momentos de maior, vamos dizer assim, protagonismo internacional. Nos anos 30, fundamental, digamos assim, no conflito entre, antes, aliás, do conflito da Segunda Guerra Mundial, há um espaço, se abre um espaço, a crise do capitalismo, abre um espaço de manobra no sistema internacional e o próprio Vargas será um ator fundamental para uma política com uma postura mais autônoma. Também na época da política externa independente, também é um outro momento, mas um momento muito mais complicado, porque logo depois é o golpe de 64, mas também havia, pelo menos, tentativas e havia algum espaço internacional. E essa ideia de que se pode constituir enquanto ator, seria importante, então, essa dimensão. E é por isso, também, que o campo internacional se dirigiu para a análise de política externa. Podia ter sido outra coisa. Eu acho que tem essa confluência, já está se constituindo, dimensão institucional, e um fator também que foi muito importante, que foi a doação dos arquivos de Getúlio Vargas, os arquivos privados de Getúlio Vargas e Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, Oswaldo Aranha, Oswaldo Cruz. Para a Alzira Vargas, ela cedeu os arquivos de Vargas, são arquivos espetaculares, do ponto de vista do acervo, que é uma parte enorme sobre política internacional, sobre política externa. E esses arquivos vieram a público no CPDOC, então, isso foi um fator fundamental, porque sempre também havia essa ideia de que é difícil estudar política externa, porque tudo é segredo de Estado. E aqueles estavam, enfim, são essas disponíveis, estavam disponíveis no CPDOC. E havia também, houve um apoio especial da Fundação Fó, é claro, a esse campo de análise. Então, digamos, todos esses fatores geraram que não apenas se constituísse esse campo, mas que esse campo maior fosse pensado enquanto análise política externa. Vou rapidinho. Qual era o problema? Qual era o problema? Qual era o problema que organizou essa reflexão? Bem, havia o exemplo dos NICs, os NICs, países industrializados, desculpe, países da periferia que alcançaram o status, enfim, começaram a se desenvolver. Mas os NICs nunca tiveram papel internacional protagônico. Os NICs sempre foram países muito eficientes do ponto de vista da sua evolução e desenvolvimento, mas sem nenhum papel protagônico. Por outro lado, tínhamos várias hipóteses de investigação e reflexões sobre esse momento e sobre esse novo papel protagônico de países da periferia, que ou acentuavam as consequências da inserção subordinada do Brasil, ou acentuavam o contrário, acentuavam, digamos assim, o crescimento das capacidades materiais do Brasil no plano externo, pensando nos anos 70, e o Brasil como potência. Então, você tinha duas interpretações que eram disparas. Uma acentuava a dependência e, portanto, a ideia de que o aprofundamento do capitalismo, havia uma relação linear entre o aprofundamento do capitalismo, regime militar e posição subordinada, subimperialismo. E o Brasil, então, cumpriria um papel subimperial, uma espécie de jandarme dos Estados Unidos, em função do aprofundamento da dependência. De um a outro ângulo, também, menos do ponto de vista do aprofundamento da dependência, mais do ponto de vista da consequência, havia a reflexão militar, geopolítica, e a ideia de que o Brasil deveria fazer a barganha leal com os Estados Unidos, em função da sua situação, e, portanto, também desempenhar um papel, não tanto de jandar, mas um papel de projeção dos seus interesses e de estabilidade, e, digamos assim, estabilidade da região e um equilíbrio da região com o papel protagônico no Brasil. Portanto, um subimperialismo também, só que não era usado. E, então, as duas partiam de premissas diferentes, chegavam à mesma consequência. E havia a reflexão ao contrário, que não, o Brasil, os anos 70, milagre brasileiro, etc., que o Brasil era já uma grande potência, que o Brasil estava em vias dela, um enorme número de livros, etc., que só tratavam dessa ideia de que o Brasil era uma grande potência. Então, qual era, qual foi a, digamos, diante disso, qual foi a ideia, o princípio organizador que motivou toda essa geração da qual eu participo, o Gerson Moura, o Cepedoc, Sônia Camargo, o Antônio Carlos, enfim, todo o Vicentino, enfim, qual era? A ideia de que essa visão era uma visão dicotômica. Então, por que não pensar o contrário? Quer dizer, por que não pensar, e aí o título do trabalho do Gerson Moura é muito interessante, autonomia da dependência. Isso é, que, na verdade, não era, não se tratava de uma dicotomia ou autonomia ou dependência, se tratava de uma visão integrada, em que havia aspectos em que o sistema internacional permitiu o exercício da autonomia e havia outros que não havia nenhum espaço de autonomia para esse país. Eu mesmo, graças ao professor Wanderlei, que, digamos assim, me deu o norte, eu mesmo construí toda a minha tese a partir dessa ideia de políticas externas diferenciadas, comportamentos diferenciados, dependendo da área, da issue area, era um termo em comum na época, em que o país atuasse. Em alguns momentos o país era coerção, não tinha como agir de forma contrária, e em outros o país tinha algum espaço de manão. Então, essa ideia é uma ideia mais ou menos banal, quer dizer, não é nenhuma coisa nem outra, trata de pensar conjuntamente, quer dizer, como é que esses dois aspectos juntos, naquele momento, podem ajudar a entender a política que tem. E o Gerson Moura escreveu um livro que se chama Autonomia da Independência, que é sobre os anos 30. Quer dizer, pensamos nos anos 30, eu pensei nos anos 70, e por aí essa se constituiu. Uma consequência da constituição desse momento é que a reflexão sobre política externa se tornou, ela era mais estratégica, e a dimensão doméstica e a dimensão do processo decisório foi deixada para trás. Eu acho que isso é uma segunda geração, a qual pertence a Letícia, que vai exatamente introduzir a dimensão doméstica e a dimensão do processo decisório, juntamente com o artigo clássico do Estevam, Carlos Estevam Martins, que vai analisar a mudança dentro do regime militar. Enfim, mas isso também, de novo, as disciplinas muitas vezes têm dependência de trajetória. Começa de uma maneira, então, para mudar, às vezes, algum efeito fortuito. Então, esse foi, digamos assim, esse primeiro momento, eu acho que em função da pergunta que se colocava, que era uma, respondendo ao que a gente via no mundo, e ao como se pensava o Brasil no mundo, nos colocou uma visão mais estratégica, e menos uma visão mais de processo decisório, uma visão mais da política doméstica. Então, essa eu acho que já é a segunda geração, e aí eu não vou dizer como é que a disciplina, deixa para a Letícia, desenvolveu, desenvolveu posteriormente, mas, de novo, o campo internacional, quer dizer, ele só vai ser constituído com relações internacionais quando se cria a Abre já há 2000, 2005, enfim, 2007. Enfim, e aí já está ocupado pela área de análise de política externa, e a análise de política externa sempre ficou também na ciência política, porque ela é tributária, inclusive, da ciência política. Onde se fez mais análise de processo externo, análise de política externa foi nos Estados Unidos. Então, ela é tributária e tem essa convivência, enfim, também não vou entrar, porque isso já é uma... mas não há nenhuma razão, porque eu, pessoalmente, eu acho, eu fiz ciência política, eu acho que eu aprendi mais para poder... porque eu acho que a relação internacional é uma disciplina muito mais derivada da ciência política do que... mas, enfim, não vou entrar nisso, não. Mas, então, eu acho que... Ah, não, então, aí que eu vou dizer mesmo. Não, isso eu defendo, eu acho que, de certa forma, porque a reflexão internacional, ela é muito derivada da... a não ser pela área de direito internacional, enfim, é muito derivada da reflexão da política. Enfim, mas tudo bem. Então, eu só para terminar, desafio. Acho que são vários desafios. Acho que aqui foram ditos vários. A ideia do caso brasileiro, mas, aparentemente, isso é uma coisa... é uma coisa... não é... há uma concentração no caso brasileiro. Mas, por exemplo, nós costumamos muito a ter um centro de estudo sobre os Estados Unidos, que é o país, o principal país, do ponto de vista, até recentemente, parceiro dos Estados Unidos. Temos agora do Tulo e do Sebastião. Mas, quantos anos? 40 anos depois, né? Enfim, então, essas nossas... voltadas para nós mesmos também gerou isso, né? Isso é uma coisa que eu acho que está mudando, inclusive, do ponto de vista da introdução da análise comparada. Enfim, eu acho que é... Uma outra questão que eu acho que ocorre também, especialmente no campo do estudo de análise de política externa, que é muito colado na agenda da política externa. Os temas, a gente vê, os temas da análise de política externa são os temas da agenda. Mercosul, depois Alca, que não foi, depois Cooperação, BRICS, enfim. Isso é inevitável? Não sei. Talvez é um pouco em função de que a gente... De que a gente, na verdade, estuda aquilo que se faz na política externa. Hã? Não, não. Até que não é nem por isso. Eu acho que a agenda, né? Talvez isso é uma questão... Talvez eu teria um estudo comparado. Talvez eu me dizia que a ciência política segue o espaço do Leviatã. É, citando a ciência política, é. E, finalmente, uma área que eu acho que é um desafio, e que ajudaria também a trazer também, respirar a área, que é a construção de um estudo de um pensamento político internacional. Quer dizer, na verdade, a análise de política externa, ela ficou muito mais na análise da política externa. E ela pensou menos sobre a análise dos pensadores sobre a política externa. Como, enfim, o Christian está investindo nisso, e é um elemento muito interessante, porque os diplomatas, eles escrevem muito sobre a política externa, que é um tema da Letícia. Então, existe uma reflexão contemporânea, né? Alguns escrevem até livros, né? Então, essa eu acho que é uma área, vamos dizer assim... Não, não é isso, livros que não sejam livros, livros que não são livros, vamos dizer assim, livros de reflexão mesmo. Não, eu já tive aqui o embaixador Samuel Piang de Magalhães, eu fiz toda uma homenagem a um dos diplomatas intelectuais, então, nós temos várias. Mas, enfim, não é só no contemporâneo. Isso é uma maneira também, a gente talvez também desvincular da própria agenda. E eu acho que a gente tem um pensamento próprio, né? Que a gente tem de começar a entender, né? Então, isso acho que é um desafio. Perdão. Obrigado. Eu preferia falar de uma vez, porque eu estou ficando cansado e daqui a pouco eu não vou conseguir. E eu acho que tem muita continuidade na realidade em termos do que a Regina falou, pelo menos em algumas concepções, acerca da política, acerca do sistema internacional, da configuração do capitalismo, e algo que eu vou tratar de falar aqui. Quer dizer, eu tomei a proposta do Milani, da BCP, assim, que você traduziu, que você encaminhou, como sendo também um certo testemunho individual, da sua própria trajetória, e a formação de um campo de conhecimento, etc., dentro da disciplina. E foi um pouco com base nesses eixos que eu montei essa reflexão que eu vou fazer aqui agora. E que tem, acho que, realmente, muita parecência com as coisas que a Regina colocou, não em termos da Constituição, da área, mas em termos de questões que nortearam o trabalho dentro daquilo que é o que eu vou procurar falar aqui, a Constituição de um campo, digamos, da economia política dentro da disciplina. Eu acho que questões que ela colocou como sendo fundamentais, ela, Regina, assim, a relação, as janelas de oportunidade que se colocam para um país em um determinado momento no sistema internacional, em termos de alterar a posição relativa dentro desse sistema, eu acho que sempre foi, digamos, um tema central na formulação desse campo no qual eu me insiro, que é o campo, digamos, da economia política. E, para fazer isso, eu vou fazer um pouco de um histórico que vai me levar... Eu achei muito engraçado aqui que pouca gente falou isso, talvez isso vá ser recuperado no capítulo mineiro desse mesmo seminário acerca da ciência política. Mas, assim, no que diz respeito à minha própria trajetória, eu não posso negar a importância das raízes da formação que eu e um grupo grande de mineiros envolvidos no trabalho da disciplina tivemos na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu quero dizer, Faculdade de Ciências Econômicas, porque ali foi, na verdade, um dos berços da ciência política. Da ciência política tal como a gente já conhece hoje. Eu vou explicar um pouco isso, falando, enfim, da trajetória que tem início ali, até chegar a uma certa, que é o que eu quero tratar de mostrar, até chegar à Constituição disso, que a gente está chamando de um campo da economia política, um campo dentro da disciplina, o qual, quer dizer, acho que não se define muito bem, na realidade. É um campo que transita entre a própria economia, a sociologia, a história, até as relações internacionais, para se pensar essa temática do desenvolvimento. E, como em outras falas que me antecederam nos debates anteriores, eu talvez vá começar um pouco até negando a existência de um tema. Eu estava revendo, eu estava revendo uma coletânea de texto do Celso Furtado, publicado em 70 e poucos, que fala sobre o mito do desenvolvimento. Na verdade, é um mito. Desenvolvimento é um mito. O que você tem, na realidade, é uma certa configuração do sistema capitalista internacional em uma determinada direção, certas condições estruturais, certas condições conjuntas.